A concentração tá pegando fogo, a arquibancada também tá começando o desfile da Gaviões, da Fiel. Quem tá acompanhando tudo isso de pertinho é o Thiago Elks. Queremos detalhes, Thiago. Olha, você não tem que moralizar, tá pegando fogo, Ernesto Teixeira, o intérprete levantou a escola. Não esquenta de arrepiar, que dá uma olhada como é que tá a Gaviões, que tá se preparando pra entrar na avenida. Escuta e sente a vibração desse pessoal aqui, Mariana. Agora direto, Maria Júlia Coutinho. Fala, Maju. Mariana, Chico, olha que inveja, olha que é o meu lado, olha só, Tainara Musa, Sabrina Sato Madrinha, Tati Generato Rainha. Meu Deus, que humilhação, que lindas. E aí, Sabrina, me diz uma coisa, é a sorte que tá em jogo. Você consultou as cartas, vai dar Gaviões, como é que vai ser? Como é que vai ser? Vamos consultar. Basta ver a arquibancada e ver essa bateria, vai dar Gaviões. E você, Tati? Comigo não tem essa de ter sorte no amor, azar no jogo ou vice-versa. Eu tenho sorte no amor, porque eu sou casada. E aí, hoje, a Gaviões vem trazendo o baralho, a casa, trazendo toda essa alegria. E a gente vai levar a quinta estrela no peito e o sonho de ser campeão. É não, Tainara, diz Tainara. Nossa, eu quero mandar um beijo pra toda a comunidade da Gaviões da Fiel. Nós estamos muito felizes, emocionadas. Agradeço a todos. Um grande beijo. Vamos, Fiel. Perusca, sorte da lançada, a Mona Lisa, a Chico, a sorte é com vocês aí. Tá demais. Oi, Maria Júlia. Oi, Mona. Olha, essa escola vai ganhar o título que tem as mulheres mais bonitas na avenida. Olha só essas três aqui, ó. Essa é a Luciana. Aquela ali, ó, todo mundo já sabe, é a Tayla Ayala. Ayala, ela é atriz aqui da Rede Globo, já fez muitas novelas também. E ela vai vir como musa da Ala das Crianças. Ela vem no destaque no chão. Já é a segunda vez que ela desfila pela Gaviões da Fiel. E ela vai sair daqui do Carnaval de São Paulo e vai também desfilar pelo Carnaval do Rio, pela Grande Rio. Ela disse que tá muito emocionada e torçando bastante pela escola. Mona! Demais, a Tala que machucou o pezinho. Essa semana vai estar superando a dor e mostrando todo o encantamento. Vamos ouvir o Ené. Música 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 Acompanha o samba. Canta com a gente. Música 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 O carnavalesco é o Wilson Reis, direção de carnaval, uma comissão de carnaval. Direção de harmonia, também uma comissão de harmonia. O intérprete é o Ernesto Teixeira, que está mostrando toda a sua graça, formosura. Agora, povinho, levantando o sambódromo. E o enredo é esse aí, do jogo enigmático das cartas. Desvendem os mistérios e façam suas apostas. Pois a sorte está lançada para Gaviões, que é a segunda escola nessa noite. 24 alas, 5 alegorias, 3.500 componentes, nas cores preto, branco, vermelho e amarelo. E a comissão de frente da Gaviões, hein, Paula? A comissão, coreógrafa Helena Figueira. E é o seguinte, aí tem o virtual, o lúdico, o culto desse jogo que encanta há séculos, que é o jogo das cartas. Cartas gigantes, onde números naipes, símbolos e imagens aí se misturam. As cartas são conduzidas e cortejadas pelos coringas. O rei, o valete e a dama ganham vida. E são eles que convivem o espetáculo e reinam na avenida. Tá divertido. Tá divertido. Essa história da sorte do jogo vai ter uma história muito legal pra gente acompanhar. São todos da comunidade. Todo mundo ligado no Carnaval Globeleza. É a Gaviões da Fiel. Segunda escola desfilando nesta noite. Tá gostando? Então fica com a gente. E a gente quer que você participe do Carnaval Globeleza. Aí, vai lá, manda uma mensagem pra sua escola. Hashtag Gaviões na Globo. Manda uma mensagem de apoio, fala o que você tá achando. Participa, tá? Ou manda um vídeo pra gente. Como é que você curte o Carnaval? A gente quer saber. A gente quer ver. G1.com.br barra Carnaval. Não importa se tá no Brasil ou fora dele. Manda um vídeo. A gente tá esperando. O campeão, né? Que bonito que é isso. O cortejamento, né? Porque as cartas são conduzidas e cortejadas pelo Coríntia. A gente tá vendo aí. O velho, o valete e a dama ganham vida. E são eles que conduzem todo o espetáculo. E reinam na avenida. A comissão de frente da Gaviões. Alô, minha comissão de frente da Gaviões. Dá show, dá show. Canta fiel. Por quê? Nossa vitória não é segredo. A Gaviões é o meu amor. Como vai ser, pode ver, desapareceu. E aí, descobriu, enganei você. A carta sumiu. Foi por uma ilusão. O clube de mestre na palma da... São os títulos, né? Conta pra gente, alemão. Alemão tá aqui empolgado. Vai. O seguinte, na verdade, ali apareceram dois anos em que o alemão foi campeão do grupo especial, mas agora ainda tá aparecendo já, peraí. Primeiro casal. Wagner e Drica. Vamos lá. Baralho Gavião. O casal representa nas cartas o rei Gavião e a dama Gavião. Wagner e a Drica debutam aí na Gaviões. Estão felizes da vida. Primeiro ano. Antes dançaram juntos por cinco anos como segundo casal da escola. Wagner Lima de Araújo tem 35 anos e é mestre sala 16. Fora da escola, ele é encarregado de logística. A Adriana, a Drica, tem 30 anos. Ela dança 18 como porta-bandeira. Então hoje é o debut deles aí como o primeiro casal do Corinthians. E aí, as cartas? E aí, conta, alemão, como é que foram esses títulos? É o seguinte. Agradecendo até o Ernesto aí pelo salve rapidinho. Em 95, em todos esses títulos eu fazia parte da escola como músico, como diretor musical, mas especialmente em 99 e 2002, juntamente do próprio Ernesto, dos R5, fizemos o samba campeão. Essas cartas, então, são uma referência aos títulos? Aos títulos do grupo especial, 95, 99, 2002, 2003. Fala de novo, mais devagarzinho. 95, 99, 2002, 2003. Aí, olha, com até sem voz. Campeão, né? Ok. Aqui, bancada lotada, vibrando com a Gaviões, que vem bonita. Já está todo mundo cantando o jogo de cartas da Gaviões. Quero ouvir você, quero ouvir você, quero ouvir você, quero ouvir, vai lá. Toma-se bem, pode ver, desapareceu. E aí? Vê quanto tempo. Só está rolando o desfile da Gaviões. 16 minutos. É muita coisa boa ainda para você acompanhar aqui no Carnaval. Tô beleza. É o desfile da Gaviões. Carro Abre Alas. É o desfile da Gavião. É a estrela, Júlio. Sabina Simonato, cadê você? Tô aqui, Mona Lisa, do lado do carro Abre Alas. Olha esse figura aqui, fazendo charme. Ele tem uma supervisão. Quem empurrar esse carro alegórico, muitas vezes eles não aparecem no desfile ao merendeiro. E olha o show que ele tá dando no samba, gente. É um olho no peixe, outro no gato. E ele tá se divertindo, Mona Lisa. É a maior samba do pé. É Carnaval, né? Tem que se divertir. Tem sim, olha lá. Ele anima a galera. A gente tá vendo aí o Abre Alas, Coringa-Gavião. O mestre do jogo, a Gaviões da Fiel, se transforma no Gavião Coringa. Esse jogo, o Coringa, não tem o Gavião. E no futuro, não tem amigo. Nossa vitória, não é segredo. Acabou, não é segredo. Esse é o primeiro setor, a escola transforma o próprio símbolo. Alea Jacques Taestas. É o meu amor, você pode ver, desapareceu, e aí descobriu, quem já nem conseguiu, quem já nem conseguiu, quem já não conseguiu, quem já não conseguiu, quem já não conseguiu. A Carta também, o jogo, tudo, um bicho, um bicho, um bicho. As artes da literatura, na forma escura, de inspiração, para a vida esparceira, pelo menos se lembra, pelo menos se lembra, pelo menos se lembra. Você viu o Gavião? Gavião chegou ali. Gavião Coringa apareceu agora, pô. Tá diferente, olha lá, cara. Mudou total. Tchau. Celso Viafa, o fato de ser uma escola, que tem horrific três anos, a maior eletricidade é esta aí, isso ajuda ou atrapalha? Vamos ver se essa bosta aqui. Tá bonito. Vamo ver a bateria. Chegou o campeão, respeita, vai vir a escola, vai emocionar, o bolo de louco, escolhe nação, quem nas cartas é o futebol, vai bater, vem o sonho nação. Vale a pena. A gente fez uma pausa, porque foi demais. Vai, explica, gente. Vale a pena, né? Aí a bossa do mestre Pantil, só aproveitando pra não perder o gancho, é a maior aposta da bateria, bateria que tá vindo muito cadenciada, já já a gente fala da bateria, que o Celso completava. Quando subiram três escolas do Rio de Janeiro de Torcida, muita gente tava muito preocupada com a violência que veio pro samba. Eu sempre tive a esperança de que os deuses do samba não só não deixassem essa violência vir pra cá, como também resolvessem o problema da violência das torcidas no futebol. pacificassem as torcidas, né? Eu acho que uma parte tá resolvida. No samba, eu vejo cada vez mais as escolas se distanciando da torcida pra ser essa coisa da imandade do samba, né? Agora, eu torço pra que essa não violência do samba, essa paz, vá pros estádios. Tá vendo aí a ala, o futuro nas cartas. A arquibancada tá, olha lá, olha ali. Tá pegando fogo aí. Tá pegando fogo. Tá uma festa linda nas arquibancadas. Agora você tem a imagem geral aí dos dois lados. Olha só, e é o seguinte, esse carro traz quatro títulos do especial, no grupo especial ainda do Corinthians, e o alemão é o responsável. Eu, o Zé R. Fire, Ernesto Teixeira, com dois sambas aí. E a Paula Lima não tá de bobeira, viu, Chico e Monalisa? Porque o marido dela era um dos integrantes da comissão de frente nesses títulos. É verdade. Foi comissão durante 16 anos aí da Gaviões. Bom, e alemão do cavaco? Alemão é o vencedor. Você pode, conta a sua história com a Gaviões aí, alemão. É, esses quatro, eu tive 18 anos na Gaviões da Féu da Escola de Samba, cheguei lá em 90, passei por vários setores de bateria até virar diretor musical. E aí, esses quatro títulos... Chegamos na bateria, né? Olha lá. A bateria do Pantinho. Olha a bateria que chega. O Pantinho que chegou junto comigo na Gaviões, tá lá como mestre, já foi presidente, já passou por vários setores. Ele tem ao seu lado aí, o Ciro, a bossa. O Ciro, o Luciano, o Derek, o Paulinho, o Manteiga, o Tatinho, o Roberto e o Supimento. Explica pra gente o que é bossa, que você já se referiu aqui. Bossa são essas paradinhas, né? Aqui chamava paradinha, mas lá no Rio de Janeiro costuma chamar de bossa, né? Uma bossa, uma parada, uma movimentação diferente dos instrumentos. E a Gaviões tem como tradição sempre movimentar e sacudir esse setor 4, como o Pantinho fez, com muita competência. A bateria tá vindo numa cadência maravilhosa, afinação de primeira também. Ele tá dando um sacode. Olha a bateria, The Joker. E a fantasia de Coringa do Bátio. É, muito legal. Vamos ver de pertinho. A característica dessa bateria são as caixas aí, e os surdos. 235 de bestembro. É isso aí. A média, né? Gaviões sempre saem por aí. Gaviões sempre saem por aí. Gaviões sempre saem por aí. E do futuro não tem medo. Nossa vitória não é segredo. Acabou com a gente ver. Felo, em um barato de tarô. A Gaviões é o meu amor. O ponto dessa fantasia é que ela funciona, né? Demais. E não engessa o instrumentismo, né? É leve, né? Dá pra você tocar uma delícia se você tocar assim, né? Então, a outra bateria tem que ser assim, leve. A primeira função é tocar. Sem dúvida. Bateria entrando. Mantendo a cadência, a pegada, o swing. A Gaviões vem pra cima, hein? O meu que faz o meu sangue gerar. Lealdade, humildade, procedimento. É isso aí, ô, Céu Cigáfora. Completamente. O LHP. LHP. É o lema da Gaviões da Féu. Lealdade, humildade, procedimento. Entrada perfeita. Bala de passistas cobrindo ali. Aí é o Paulinho, diretor. Vamos ver o tempo agora que a bateria entrou. Vamos ver o tempo do desfile. Olha aí. Olha no relógio. Olha a hora. 25 minutos do desfile. Passando em frente a bateria, a ala, baralho, cigano e tarô. A Gaviões leva o fulhão a esse universo emocionante e fará a previsão certa de que a alegria reinará nesse carnaval. É o que a gente quer, claro. Chico, rapidinho, aí o carro de som. Não posso deixar passar batida essa informação. O Ernesto está completando 30 anos de Avenida hoje. Esse grande intérprete, esse grande Gavião. E a Gaviões só está aí hoje por algumas pessoas. E uma delas é o Ernesto. Porque em 1990 a Gaviões caiu do grupo especial e processo. O Ernesto fez uma proposta. Ele disse que se pagasse todas as dívidas. E organização do desfile, o lucro seria do Gaviões. Se não, fecharia. Porque a torcida queria fechar o carnaval. E ele bancou isso com uma comissão. E a Gaviões está aí. Agora, ala, nas cartas, o amor. Encontrar o grande e verdadeiro amor é uma das mais frequentes respostas. O ser humano busca nas cartas do baralho para muita gente. O amor é a Gaviões. Esse amor está escancarado. É a cartomante, né? Olhando nas cartas do tarô, olhando. Não tem amor maior para muita gente. É isso. Agora, ala, previsão. Gaviões campeão. As cartas revelam que a Gaviões será campeã no Carnaval 2015. Tem uma enquete para rolar aí, né? Tem, sim. A gente quer que você participe do Carnaval Globeleza. Enredo místico. Fala de cartas e previsões. O tema pode desagradar os jurados? O que você acha? Participa. Vai lá, g1.com.br barra carnaval e participa do Carnaval Globeleza. Pode mandar seu vídeo também, né, Monalisa? Sim. Você que está sambando, está curtindo o Carnaval com seus amigos, qualquer ponto do planeta. Faz o vídeo para a gente. Vem o caminho, g1.com.br barra carnaval. Vai lá e vai, super. Isso aí é o carro de tudo revelado pelas cartas. São 36 cartas que acompanham o baralho cigano e 4 naipes se relacionam com os 4 elementos da natureza, água, terra, fogo e arco, representando emoção, a matéria, o espírito e a razão. O tarô, o tarô trabalha com 78 cartas chamadas de arcanos. Você encarrega o revelado de ser arcanos maiores, arcanos maiores. Toda essa questão mística do Bob e as cartas. Miste carro, olha a cigana. O arcano regente de 2015 é o urso, símbolo do deslocamento, da tecnologia, da evolução, do pensamento. Olha o gato preto, olha o gato preto. É só pra bateria, hein? Alô, bateria aqui de mão. É ou não é o maior espetáculo da terra, hein? Chega aí, alemão. Com certeza, né? Maravilhoso. Espetáculo fantástico. Aproveitando aqui, já que o Ernesto falou, né? O Ernesto tem ao seu lado aí os intérpretes de apoio, o João 10, o Luciano, o Maurício, a Marrom e a Rita Lisboa, que é a irmã do Mácio do Lácio Popular, que fez um grande sucesso, tá aí trabalhando. Aí nas cordas tem o Fabinho e o Beba no cavaco. O Bubba e o Dendem, que é um grande violonista e diretor musical. Paula Lima. Bom, acho que primeiro eu vou falar aí da ala das baianas, né? Sim, ela dói. A gente tá vendo, são as 70 baianas da Gabriels da Fiel, representam a Rainha de Copas no cinema, o baralho e a inspiração pra personagens que cantaram o mundo e se eternizaram nas telas. A mais velha é a Tia Lourdes, de 84 anos, e a mais nova é a Andréia, de 36. E o Chico tava falando desse maior espetáculo da terra e eu fiquei comovida porque eu tava justamente tendo esse sentimento, esse orgulho de ser brasileira, né? De pensar nesse espetáculo único que a gente faz aqui, com tanta gente bacana, tão envolvente, tão brasileira. E essa batucada, não só da Daviões, mas de todas as escolas que realmente pulsam muito forte. Se liga no som, o sabódromo inteiro cantando com a Gaviões. Tá aí uma referência ao livro Acartomante, do Machado de Assis. O baralho tornou-se bom, e isso se esmascar. Tem um baralho de calor, a Gaviões. Histórias que cantam. Essas fantasias tão bem luxuosas, né, Paula? Então, o Silkson é de Parintins, ele é responsável pela plástica, do desfile, de uma maneira geral. Ele é apaixonado por mulheres, corpo de mulheres. Ele adora desenhar as fantasias femininas. Ele desenha até a diferença muscular ali, músculos trabalhados. Ele pira nisso. Inclusive, a Tayla, que tá justamente aí aparecendo. Agora ela aparecendo. E tá boa do pezinho, hein? Maravilhosa. Mas o que você ia dizer da Tayla? Então, que o Silkson teve um desafio quando ele olhou pra Tayla, porque ela é mais... esquia, né? Mais enxutinha. Mais manchulinha. E mais enxuta. E as mulheres que ele tava acostumada a desenhar que são musculosas, saradaças e tal. Ela é sarada, mas tem uma infininha, né? Magrinha. E ele virou e agora descobriu uma nova mulher para se inspirar. Que bom, que as enxutinhas estão fazendo sucesso. Vai lá, Mona. Vamos desenhar aí para você também. É a amiga que está falando isso. A Tayla Ayala é a madrinha da Ala das Crianças. É uma fantasia dela, é um baralho de fogo. Por isso a Ayala das Crianças. 130 crianças, fantasiadas da Gavião. É a aula na cartola de um mágico. Os truques com as cartas do baralho proporcionam momentos de alegria e diversão em mãos habilidosas. Hipnotizando, claro, o nosso olhar. A Gavião está te hipnotizando, então curte o Carnaval Globo Beleza com a gente. Olha essa arquibancada, Chico. Está maravilhoso isso aí. Está certo. O campeão da Eiffel é Corinthians. Eu não sou corintiano, todo mundo sabe. Sou atleticano, sou galo. Mas, como não achar bonito isso que você está vendo aí. É bonito, é uma paixão bonita. É lindo demais, né? Esse é o segundo casal, Paulo e Gabriela. Ele tem 21 anos e é mestre a 9. Eles dançam juntos a 4 pela Gaviões. E a gente está na escola, né? De coração deles. Fora da escola, ele trabalha como analista contábil. A porta-bandeira estudante Gabriela Mondian, ela tem apenas 16 anos. E a sobrinha da Adriana, a porta-bandeira oficial da Gaviões, que debutou hoje. Vamos ver o tempo do desfile da Gaviões? Olha a hora! 35 minutos de desfile. Brasil todinho acompanhando o Carnaval Globeleza acordado nessa madrugada, vendo a Gaviões incendiar o sambódromo em São Paulo. Não dorme no ponto, fique ligado! Carnaval é na tela da Globo. Esse carro aí é o espetáculo mágico. Carla Prata, ilusionista à frente do carro, modelo, apresentadora, fazendo a sua mágica. E o carro está aí. Está aqui a Adriana Bernardes, que você vê. Esse carro fala do baralho nas artes, nas telas do cinema, nas páginas dos livros, as cartolas dos mágicos, os trupes simples das crianças e dos amadores. No alto aí do carro, a gente vai ver. É um detalhe interessante. Daqui a pouquinho, a gente te mostra e te explica. Aí os três personagens do conto Alice no País das Maravilhas. Enganei você, a carta subiu, foi por uma ilusão, outro que é de mestre na pão. Amor é malandro! As artes da literatura, da toa mais pura, de inspiração. Maravilha está de serra, tem nome do cinema, tem nome do vilão. É de arrepiar, o medo que faz o desastre gerar. Ocuro do mistério, da escuridão, macabro olhar. A vinda estrela no peito, o sonho de ser o melhor. Vai ser do baralho, o truco final, cartada de ouro. O meu carro, chegou o campeão. Gostou desse samba, Celso? Gostei muito. Samba composto por oito compositores, Eduardo Nery, Dom Álvaro, Rodrigo Pezão, Tadeu Paulista, Gustavinho Oliveira, Danilo Garcia, Caio Alves e Rafael Tinguino. Eu gosto muito do refrão do meio ali, cheio do swing, com as cascas do Repnick, reproduzindo o fraseado da melodia. É muito bom. Tem um pedaço ali que lembra, até o Vila Lobos, o... A vinda estrela no peito, o carrião sente mais. O trenzinho do Caipira. Esse pedaço... Canta filé! A orença! Essa é a minha bateria de mão. Esse pedaço, inclusive, é o pedaço de extensão mais alta de nota. E o Ernesto tem uma possibilidade de atingir as notas mais agudas. E ele até adequou o tom pra toda a escola poder cantar. Ele tá cantando muito bem e poderia até meio tom à frente com o carro do som. Mas, harmonicamente, ele fez isso pra não chegar no gogó de todo mundo e a escola evoluir. Eu acho que a Gaviões... Porque essa nota é perigosa. Mas ele foi. E a Gaviões, em termos de samba, ela vem da concentração com um trunfo. Falando em baralho, um coringão que é... Que é a digital do seu canto, do Ernesto Teixeira, que tá há quantos anos? Trinta anos. Trinta anos. Você tem o quê? Você tinha isso, o Jamelão na Mangueira? Você tem o Neguinho... O Ernesto é o puxador, com certeza, na mesma escola no Brasil, há trinta anos. É o mais antigo. É o ininterrupto, na mesma escola. Ou seja, a Gaviões tem um timbre, né? Agora a gente tá vendo a ala em direção às trevas. Segundo o enredo, o baralho caminhou em direção das trevas e espalhou ideologias sombrias. Gente, alguém viu algum verdinho nesse desfile? Viu um verdinho? Viu um verde? Nada, né? Isso é incrível, né? A Gaviões já fez o carnaval falando da floresta amazônica. Ele não tinha um verde. todo de verde. Dubai também não tinha. É o medo da... Os palmeiras de Dubai também não são. Da cor palmeirense, né? Botou palmeiras azuis, ráfones roxas. Achei salado, a alface era amarela. Mas eu queria voltar a perguntar ao Celso aqui. Você falou, aqui tá a estrela do peito, que é uma referência ao trenzinho do Caipira, a música do... A música do... O Hector Vila-Lobos. Você acha que é intencional ou você captou só isso aí? Olha, se é intencional, não sei, mas aqui ficou bonito, que ficou, né? Porque não se caracteriza, não é uma coisa de um plágio, nem nada. É uma referência que passa ali que lembra, assim, né? E dá uma alegria, né? É tão bom a gente lembrar de coisa boa. Olha que bancada aí, ó. Ó. Renata, Teruel. Tá bonito, Gavião. Gostou, Celso? Muito, tô gostando bastante. Agora a ala, Carta da Morte. A ala coreografada representa as espadas que na Guerra do Vietnã foi usada pelos Estados Unidos como símbolo de morte. Tem uma foice ali do lado também. Duas. Uma de cada lado. Você escolhe o lado. Quinta estrela do peito O sonho de ser Essa quinta estrela do peito te remete mesmo ao trenzinho. Olha a ala, o jogo proibido. De novo, arquibancada. Pra onde a gente olha tem reação muito interessante. É, impossível você ficar quieto no desfile desse. Sim. Que aí o baralho do bem ou do mal. Quarto carro da escola nas cartas um macabro olhar. Vale a pena ver os detalhes desse carro. Acompanha com a gente. A carta subiu Foi por a ilusão O clube de mestre na palma da mão Então vai ser Pode ver Desaparecer E aí Descobriu Enganei você A carta subiu Foi por a ilusão O clube de mestre Vai nas artes As artes da literatura A forma mais pura Inspiração Maravilhas na estrela Pelo cinema E vem um carro incendiando aí Nas cartas um macabro olhar Esse quarto carro carrega a simbologia do baralho Será que ele é do bem ou do mal? Vamos ver o tempo do desfile? 43 minutos Aí o lado sombrio da mente humana Que começa a usar o jogo de cartas Segundo olha Segundo a ideologia Trazida pelo baralho Illuminati A reconstrução do mundo Será feita com a redução Do número de pessoas Esse carro faz uma referência Por exemplo A guerra do Vietnã Onde os soldados norte-americanos Usaram o arco de espada Como símbolo da morte A maldição ronda o baralho E se torna ele São de vilão Sabina Simonato O que você tem pra gente agora? Monalisa Que medo Do lado desse carro Que vocês estão falando tanto É a parte do medo Olha esses monstros aqui O que chama atenção muito É a máscara que eles usam Olha lá Língua de fora e tudo Medo total Mas tá bonito Tá lindo Olha os detalhes do carro aí Pra você entender bem A proposta da Gaviões E essa simbologia, né? Do baralho Será que ele é do bem Ou do mal? Essa aí é a parte de trás do carro A forma mais pura De inspiração Maravilha está em cena Enão no cinema Herói ou vilão É de arrepiar O medo que faz O meu sangue gelar O futuro do mistério Na escuridão Marca o Quero ouvir a quinta estrela agora! A quinta estrela no peito Canta, fiel! O sonho de ser o melhor Trazer o baralho O trumbo final Cartada de ouro Quero também só aqui deixar meu registro Pro Ernesto Que é generoso Que tem uma voz única Com muita personalidade A gente ouve o Ernesto E sabe que é ele O que é mais bacana Pra um cantor, né? É uma figura super simpática Ele é Agradabilíssimo Assim, querido Chico, ele é o único Intérprete do grupo especial Do Brasil Que não é remunerado Isso que eu ia falar Isso aí Nosso abraço pra você, Ernesto Agora a ala Um galo abraçando um gavião aí, tá? E na paz, né? É aí Jogos online Essa ala Jogo de cartas Se modernizou E a grande cartada Na atualidade É o poké E agora, Paula? E agora Nós temos aí O terceiro casal Ellen e Bruno Estão fazendo aí Um jogo virtual Pra gente ver Anotar Com esse jogo de perna Lindo do Bruno E são super jovens A grande jogada No mundo da internet É proporcionar Um divertimento online Conectando virtualmente Multidões pelo mundo Corinthians também faz isso Conecta a gente aí No mundo inteiro E eles vêm representando Tudo isso Desapareceu E aí Desse ouviu Engagei você Sua cara sumiu Foi pura ilusão O truque de mestre Na palma Vai, Fabinho Nas artes da literatura A copa mais pura De inspiração Para que listra a cena Renou no cinema Herói ou vilã Vamos lá É de arrepiar O medo que faz O meu sangue gelar Oculto o mistério Na escuridão Acabe o olhar Aqui tem estrela no peito O sonho de ser o melhor Vai ser do baralho O truque final Cantada de ouro O meu carnaval Chegou campeões Respeita A minha escola vai emocionar O bando de loucos Despoide na ação Entre as cartas É boi Chegou campeões Respeita A minha escola vai emocionar O bando de loucos Despoide na ação Você viaja no Globocop Sobrevoando o sabódromo De São Paulo Vai bater Um fiel sentimento No meu coração Passarela Grande Otelo Esse jogo É meu gavião E do futuro Não tem amigo Nossa vitória Não é segredo Atacou o grande rei Errou Em um paralelo O que? A gavião É o meu amor Não vai ser Pode ver Desapareceu E aí Descobriu Enganei você A carta subiu Foi por aí no céu O truque de mestre Na palma da mão Tava mutado o microfone Vamos falar agora de novo Destacar a bateria do Pantinho Afinação primeira Segunda e terceira Muito diferenciadas Então bacana demais As caixas também valente Bateria muito boa Já vai saindo a bateria do Recu Olha aí É um espetáculo Trazido de pertinho Pra você Olha aí Olha isso aí Mestre Pantinho Parabéns por essa belíssima Bateria da Gavião Olha nessa aí Tá feliz, né? Dá pra ver 30 anos de avenida Especial pra ele Conferiu o tempo do desfile da Gaviões? Olha a hora 50 minutos, Chico É, mas você vê que Você vê aí na tela Lá em cima É o último carro chegando Então a Gavião já tem 15 minutos Regulamentado Pra terminar o seu desfile Tranquilo, tranquilo Aline Matando peixinhos Aline Peixinho Priscila agora Esse carro aí tem uma pegada muito interessante As cartas estão na rede virtual Baralho que passeia por um mundo moderno As cartas agora são virtuais, né? Quem que não joga no computador, hein? Paula Lima Todo mundo joga aí Querendo aqui Falar que a Gaviões vem bem Porque tá pensando como escola Né? Escola, na verdade Que faz parte desse reino aí Das escolas do grupo especial De acesso, enfim Mas não tá pensando como time Tá pensando como escola Que é mais bacana Parabéns, Gaviões É, esse setor aí Desse carro Ele mostra, então Desde o inocente jogo da paciência Até outros jogos Virtuais que movimentam mil tons Você joga paciência no computador, Chico? Você joga paciência na vida Foi bem Eu também É uma arte a ser aprendida a cada dia, viu? Mona Concordo O negócio é o seguinte Mantendo o humor Dentro do lado engraçado das coisas Mesmo em alguns momentos muito chatos Você consegue manter a paciência Claro Claro Exercício Jogue com a carta da paciência Ganha sempre Esse carro traz um grupo de convidados Amigos da diretoria Encerrando o desfile da Gaviães da Fiel Aula dos convidados aí Aí tem, a Gaviões tem essa tradição de vir com convidados, compositores, né? Junto da aula musical Falando de compositores Não posso deixar de citar um grande compositor da Gaviões Que é o Zé Rifai O maior campeão do Samba Herreiro Desde a época de bloco até a escola Quantos samba você fez pra Gaviões, Alemão do Cavaco? Fazer eu fiz um monte, mas eu ganhei oito Ganhou oito? Oito vezes, junto com o Zé Rifai Sete, com o René Sete Mais uma outra parceria Luiz Eduardo Gomes e o Luiz Carlos Lopes Alemão do Cavaco Você ganhou o Carnaval pra Gaviões? Dois Que estão aí retratados aí É... 99 e 2002 A que você dizia Parabéns Obrigado Parabéns Parabéns a Gaviões, né? Aproveitar então, compositores Lembrar o grande grego Que esse ano faz 20 anos, né? 20 anos O maior sucesso da Gaviões Que é o Coisa Boa para sempre Grande grego Vamos ver um gavião Muito louco Vamos ver o que que ele tá bicando Lá na arquibancada Olha, Gavião Márcio Canuto No jogo das cartas Aqui na arquibancada A sorte está lançada Que sorte A Gaviões de afiar bem E ter a torcida como essa Mesmo operações Parabéns O povo continua O povo entusiasmado É por isso que diz Que é um ponto de louco A minha escola vai emocionar Um bando de louco Explode na santa Não é exagero dizer E aqui na arquibancada Nesse momento Quem dá as cartas É o Coringão O céu Não é exagero Falou Márcio Canuto Agora a gente vai ver aqui O Filipe Siani Que tá coladinho no portão verde ali O portão é verde Filipe Siani É A galera da Gaviões A galera da Gaviões não deve gostar muito desse portão não Viu Chico Mondaleza Mas eles querem que ele feche dentro do tempo E pra isso a escola tem 10 minutos contados a partir de agora Pra terminar esse desfile 55 minutos Esse é o tempo mínimo que eles tinham pra passar pelos 530 metros da passarela do IMB Agora eles precisam passar várias alas Dois carros alegóricos A bateria cadenciada do mestre Panchinho Com essas bossas excepcionais Tem bastante coisa A gente como sempre Na torcida aqui ó Nervoso Vai dar tempo Vai dar tempo Chico Mondaleza Estamos torcendo O coração do Filipe é forte Passa emoções ali Cada escola Serão 14 vezes A gente pediu pra você participar né Do Carnaval Globeleza Mandando o seu vídeo Vamos ver o vídeo que chegou agora? No sul o Carnaval é assim Churrasco, cerveja e Carnaval na Globo Eita, que delícia Santa Maria da Boca do Monté no Rio Grande do Sul Eu preciso conhecer essa cidade, sabia? É? Por quê? Porque eu nasci lá Mas todo mundo chama Chico Mineiro? Chico Mineiro Claro, é porque eu já disse Minas é um estado geográfico Não, Minas é estado de espírito Agora, eu nasci por acaso em Santa Maria Sabe que nunca voltei a Santa Maria? Aí E Shelly Barros De Alagoas, né? De Alagoas Mas eu tô aqui curtindo o Carnaval de São Paulo Junto do Rei Olha só Olha só Com direito à explosão Para a cobertura do Carnaval Globoleza Tudo culpa dessa moça aqui Da Helena, coreógrafa da comissão de frente Vocês vieram todos soltinhos Jogando baralho assim Pessoal, a gente quis trazer uma comissão bem alegre Dançando Trazendo Começando o desfile bem alegre na avenida Para levantar aqui, bancada bastante Sabe? Fazer o povo dançar Agora eu vou revelar um segredo Sabe onde eu tava aquela bomba aqui? O rei estourou Olha só Olha só Na saia da dama Vou colocar Ó É um buraco Não tem fim aqui, minha gente Olha a bomba aqui, minha gente Tudo isso escondido A gente revelou É isso, Chico Monalisa Isso aí Adoramos Segredos revelados Obrigada, Michelle Dá uma olhadinha nessa imagem aérea do Globocop Pra você entender a festa da Gaviões aqui No Sambódio É o carro do meu Luciane, e aí? Bom, Moná A gente tá agora com 57 minutos Esse aqui do lado, ó É o quarto carro da escola Então, eles têm oito minutos Pra passar esse carro Que tá saindo pela dispersão Várias alas A bateria do Panchinho E o último carro O quinto carro da escola Que tá lá atrás Tá bem longe Mas eu não tô vendo nenhum Harmonia correndo Eles estão tranquilos E a gente tá acompanhando Vamos ver Bom, vamos comentar agora, então, já? Vamos começar? E aí, Celso? Vamos? Não, vamos começar com as damas primeiro? Paula E aí? Eu gostei muito da Gaviões É... O Ernesto, eu acho que é um ponto forte A bateria também veio muito bem Swingando Gostei da estética Que o Zilkson imprimiu aí na escola Porque ele foi bem diferente Até no ano passado, eu achei E a outra coisa, só pra complementar É que eu senti que as articulações Estão diferentes também Porque eu acho que tem menos articulação De uma maneira geral no Carnaval E mais elemento humano Legal Obrigada, Paula Agora, o Estúdio Globo, beleza? Tem mais um carro Pois é, daqui a pouco Tá chegando o Mestre Pantin com a sua bateria E a emoção É aqui no Estúdio Globo, beleza, né, Monaco? Nossa, aqui a gente acompanha tudo de camarote Vamos dizer assim, né? Que muita sorte Visão privilegiada E Celso, conta Paula falou agora há pouco O que você tá achando do Desferido da Gaveça? Pois é, eu tive conversa com o Zilkson Eu tinha muito medo Porque o enredo é um enredo abrangente, né? E eu acho que ele fez muito bem Os receios que eu tinha foram todos A escola passou bem, tá aí Acho que vai Não tem sem problema nenhum de evolução O samba fluiu Gostou O desfile, muito bom O pezinho do Celso Mostra o pezinho? Mostra o pezinho? O pezinho do Celso ficou assim o desfile inteiro Alemão Eu tô de olho no pé do Celso O sapatinho, né, Celso? Desde ontem O sapatinho, né, Celso? Alemão, total Mas tá bonitinho, gostei Vamos ver aí o tempo, olha aí Vamos ver? Felipciane, como é que tá aí? Uma hora, 60 minutos Cinco minutinhos Pra terminar o desfile da Gaviões Ainda tem bastante escola Mas eles estão naquela mesma comportamento Sem correria, os harmonias tranquilos, Chico Mas tem muita escola, né? Olha aqui, eu vou mostrar pra você O tanto de escola que falta, quer ver só? Olha lá Mas tá tempo, tá tempo, tranquilo Gavião Gavião pode voar macio Vai chegar Vamos ficar aqui um pouquinho esperando a chegada dessa bateria aqui É o Estúdio Globeleza Aí Michelle Barros, cadê você? Eu tô aqui com a Cigana Que ela vai revelar tudo pra gente A gente vai saber agora se vai chegar no tempo Se a Gaviões da Fiel vai passar no tempo Ana Paula Minerato Musa aqui da escola Me diz o que a Cigana tem pra lá Lê o que nas cartas? A Cigana leu nas cartas A Cigana, que a Gabiões será campeã esse ano Aqui entre estreou no peito Tá chegando, ó Tá chegando Eu sei que a Cigana tá bonita Se isso vai dar certo ou não A gente vai ver Enquanto isso a gente admira Olha, toda a beleza da Cigana Chico, Mona Lisa Olha aqui Bateria de mestre Pantinho chegando aqui Mestre Pantinho, Edivaldo, a harmonia da bateria aqui na frente, a Sabrina Sato Sabrina Sato mandando beijos, mandando coraçãozinho Linda Sabrina Olha lá Chico Linda Gaviões Olha as palavras que bombaram as cartas, Coringão Sabrina, as palavras que bombaram na internet Aqui José Rifai, Fumaça, Português, grande compositor da Gaviões da Fiel Aí está essa bateria que arrepia a avenida Lembra da pergunta que a gente fez? Agora um pouquinho pra vocês, lembra? Vamos aí Enredo místico, falar de cartas e previsões O tema pode desagradar os jurados? Vamos ver a resposta? Confere aí com a gente 46% disseram sim E 54% disseram não Rapaziada do carro de som, Ernesto comandando a turma Olha aqui, olha aí Ernesto espaçando, nos saudando aqui Gavião, esse galo te abraça aí Aqui o Tadeu Paulista, um dos compositores, toda a rapaziada aqui do som Viu só? Bonito, hein? Tá bonito a caminhosa, tá? Olha aí Olha a alegria da galera, olha Chegando ao fim do desfile A gente tem convidados A gente tem visita Tem especiais aqui Visita Vem cá, Tyler Vem cá Wagner, Adriana Vem cá Vem cá, todo mundo E aí? Pode beijar com essa coisa linda? Eu tava falando durante... Que a gente ouviu que você tinha machucado o pezinho É aquilo ali? Fala no microfone Fala aí, ali, ó As galera estão ali na frente Oi, oi Fala Machuquei o pé no último ensaio aqui na Gaviões Torci E acabou que a senhora arrebentou os primeiros 10 minutos Olha que legal Mas acontece, a gente veio preparado Coração preparado Você sambou muito mesmo a Condor? Opa Aqui é raça, né? Não tem hoje, né? Não, aqui é muita raça Olha, vamos ver aqui, vamos ver o relógio Filipciano, como é que dá o tempo aí? Vamos acompanhar juntos Ó Uma hora e quatro minutos Sessenta e quatro minutos Falta um minuto pra estourar o tempo da Gaviões Tá chegando aqui na dispersão agora O último carro E ainda tem mais uma ala pra trás Mas eu acho que vai dar tempo A gente vai torcer pra dar tudo certo E acho que vai dar Vamos lá A Cigana acertou a previsão de que a Gaviões Vai passar no tempo A última ala agora Estão passando Vai fechar o portão Chico, essa ala é grande Mas eles vão passar Estão comemorando Vamos acompanhar Um e quatro Por enquanto não virou cinco ainda Olha, a Gaviões toda Torcendo Pro verde do portão fechar Vai dar Chico Vai dar Chico, já deu Olha o verde Olha o verde Nunca quiseram tanto verde os Gaviões Olha o verde do portão fechar Aê, aê, fechou Que alívio Olha o relógio Olha o relógio E aí, Felipe? Cadê o relógio? 65 minutos cravados 65 minutos A Gaviões usou todo o tempo que tinha Eu não tenho coração pra isso não, viu Eu tô mais nervoso aqui Olha essa galera Parece que eles pensaram tudo certinho Pra gravar o tempo em 65 minutos Que emoção Olha aqui embaixo Olha a loucura que virou Isso aqui, olha só Olha, nós estamos aqui cercados São Gaviões, Gaviões por todos os lados Tá vindo, né? Olha só Todo mundo com o coração na boca aí, ó Eu sei A gente se encontrou também Aê, aê, beleza Beleza, Gaviões Fizeram muito bonito Fizeram muito bonito Aqui, olha O Wagner A Adriana Que também quase tiveram um treco Trica E aí? Boa noite Como é que foi isso? Vai, gira, gira, gira Faz 20 anos Foi mais pertinho Você não mudou nada, hein Eu? Que bom, que bom Tá de parabéns Quando você falar isso pra mim Eu vou ficar muito feliz também Não, você é lindo Então, gira aí pra mim Gira, gira, gira Vou girar, hein Vai lá, vai lá Vai lá, ó Olha, esse estúdio Globeleza Foi especialmente desenhado aqui Pelo meu amigo Guedes Pra você poder subir Com essa fantasia toda Porque se fosse estreito ali Você não chegava E aí ficou essa beleza Na frente da gente Chico, vamos falar do sofrimento Desses segundos finais Vem cá, vem cá, vem cá Empresta o microfone pra mim, Adriana Seu nome? É Sueli Sueli Quantos anos de Gaviões? 20 anos Quase teve um treco Mais ou menos Peraí, peraí Que a gente vai tentar mostrar seu rostinho Tá bem agora? Agora tô O coração tá pulsando demais Tá bastante Mas tá sobrevivendo? Tá feliz? Tô muito Então pronto Que coisa boa Que coisa boa Vamos saudar aqui Obrigada, gente A bandeira, o pavilhão Tá aí Boa sorte, tá? Muito obrigado a vocês Boa sorte agora A sorte está lançada Vamos ver o que os jurados dizem Mas já valeu Foi bonito demais Foi bonita a festa Olha aí Olha A folia continua aí do lado de fora Não vai passar Não, não Não vai passar tão cedo Tá vendo? As imagens que marcaram esse desfile Foram muitas Mas você tá conferindo aí, Algo Agora Você acha Que já viu tudo? Não Você acha que o coração Já pulsou o suficiente? Pois prepare o seu coração Morada do samba Vem aí Morada do samba É simplesmente Tricampeã do carnaval Daqui a pouquinho Na tela da Globo Quero ouvir você Quero ouvir você Quero ouvir você Quero ouvir você A mocidade Tricampeã O que quer mais? Tricampeã E vem com fome De mais título Vamos ver É daqui a pouco Aqui na tela da Globo Por quê? Carnaval É Globo Beleza A gente vai se ver Na Globo E vem com fome E vem com fome